E aí pessoal, só de boa? Começando um videozinho novo. Já deixa o seu like aí, segue meu Instagram, inscreve no canal. Mano, vou contar pra você. Tô aqui em casa, agora é quase meio dia. E mano, calor da porra. Aí eu falei, meu, queria tanto pegar uma estrada. Aí mandei mensagem pra duas pessoas que você já conhece. Já viram o vídeo com eles aí. Eita, tá queimando arroz. Eita, eita porra, eita porra. Não é brincadeira não, sério? Eita porra, tá o barulho instalando. Eita, minha droga no varal. Fih, aqui é tudo certo. Ai, caralho, aqui ó. Eu gosto de esquentar arroz assim, tipo, pra ficar mais gostosinho, sabe? Mano, as ideias. Erros de gravação. Que carreira da porra. Mas que tem o arroz estralando. Aí mano, tô aqui. Mandei mensagem pros dois doidos. Esse vídeo vai ser isso. A gente vai pegar uma estradinha ali, dar uma acelerada na rodovia. Vamos ver se sai algum videozinho. Pans. E é nóis. Fica com o videozão aí. O videozão vai ser da hora. Ai, caralho, cansa o braço, mano. Tô gravando no celular. Fica com o videozão aí. Tamo junto. Já deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui o que você assistiu do vídeo. Comenta qualquer coisa aí que nos próximos vídeos eu vou fazer respondendo as mensagens dos fãs. Manda alguma coisa engraçada. Manda aí que eu vou responder. Fechou? Ai, é nóis. Deixa eu correr agora porque agora vai queimar o feijão. É nóis. Tamo junto. Começando a rolezinha. Vamos só lixar no Serra Azul e voltar. Ó que da hora. A gente ia lá no tiozão, mas... Temos uma atrasadinha aí, então fechou. Moio. Peguei um pedaço da estrada. Mano, não peguei ainda nenhuma estrada com essa motinha. Vamos ver se a bichinha anda bem na estrada. Eu acho que anda. Vamos ver. Ó, ó. Quero pegar a bandeira antes ali. Fica bagulho da bandeira antes da hora. Para acelerar. Pega o rodanel. Eita, porra. Só nos retrocessos, no refluxo, como diz o Rodrigo 90. Mano, meu retrovisor aqui está meio frouxo. Eu acho que ele vai dar uma zoadinha na estrada. Olha o som. Ai, viado. A estrada que eu não pego faz tempo. Uma estrada com moto. Nossa, que da hora. Esse vento. Aí, ó. Que para. Que vem. É que eu não tenho aquele protetor embaixo, mano. Que seguro o vento é foda. O ventinho mais, vi. Lá na sexta-feira, nós catando a estrada. Paz, acelerando. Muito bom. Radarzinho, 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 radarzinho. Radarzinho aqui é escondido, filho. Traz uma caixinha. Vai. A moto silenciosa é foda, filho. Os caras não te veem, mano. Eita, meu sonho da frente. GLA 200. Carro bonito da pau. Pô, sou seu fã. Quero você, mas vai nos outros, né, carai? Eita, vontade de ir para o Nordeste. É só pegar embora. Muito carro. Não tem como acelerar. Não tem como dar uma esticada, não. É, ouço. Esse é o ruim da semana. Tamanho do bicho. Tem medo não, filho. Pode vir que eu passo pro voo e pode. Será que o rodanel, né, mano? O rodanel é uma bosta pra você ficar. Nem vi se tá gravando. Aê. Toque que tá tendo. Puta, não lembro. Isso aqui tem pedágio pra moto. Se tiver, tô sem dinheiro. Tá fodido. Ah, caroi. Acabação mesmo, hein? Eu acho que não tem. E agora é bandeirantes. Eee, toque. Bater na mão do tiozinho. Então a gente ia lá no tiozão, mano. Mas atrasamos aí pra dar o rolê. Aí, moe, eu vou ficar muito tarde. Já é duas e meia. Do tanto? Dois e meia não. Três horas já, mano. Carai. Aqui já começa a ficar mais livre. Pode ver. Isso aqui já é pra imbicar na... Ou duvida dos bandeiros, né? Se não me engano. Não, 130 bagulho aí, mano. Vai devagar. Vai de boa. A média tá dando 30 km por litro. Média. Cadê Bross? Bross tá vindo atrás. Bross tá vindo atrás. Bater na mão. Bross tinha até em força. Esse túnel aqui é foda pra acelerar, mano. Ó o som dos caras. Os dois quatro cilindros. Aí, mano. Nunca vi o painel da minha noite. Que da hora. Azulzinho, muito louco. Os caras com idade de placa, não sei não, hein? Boa! 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 na tarde da conversa um enxame de abelha tô saudadinho a luva até um bicho aqui quase furou minha mão passei um bicho pra calzar Ah, fedor da porra! Próximo posto, bora abastecer, porque... Fedor da porra, sai de trás! Um retorno, lotado, parado, isso é louco, um montão de carro de lixo, mais um! Bom da moto! Bom da moto que nós não pegamos trânsito! Também são nós mesmos, na sexta-feira... Quero andar de moto! Motos! Olha aí o pedágio de moto, como é caro, se liga! Vou passar aqui... Tchim! Pronto! Paguei! Tchim! 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 Tchim!